Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto, esse é o mais um elefante literário e hoje a gente veio falar sobre livros que estão esquecidos na nossa estante. Lembrando que a gente já fez esse vídeo, mas a gente resolveu, porque são tantos livros esquecidos e a gente resolveu fazer uma parte 2. Vamos lá, qual é o seu primeiro livro de agora? Primeiro livro que eu vou falar que está esquecido, inclusive está esquecido desde aquela época, eu acho. Grande Irmão de Lionel Shriver. Lionel Shriver, na mesma altura, precisamos falar sobre o Kevin. Eita! Vixe! Eu juro que não foi enganado, mas inclusive este livro está na minha lista, precisamos falar sobre o Kevin. Gente, eu sou muito louca para ler esse livro, só que sabe quando você é muito louca e você sempre bota o livro na frente, sem nenhuma razão, e aí você vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga... Qual foi? Minha, eu estou impressionada que a gente escolheu o livro da minha matura, que coisa, né? E a gente nem convidou nada, mas enfim, eu quero muito ler, e falou muito bem, né? É um livro super bem comentado, eu já li o Eu Sou Louca pelo Filme. Ah, já viu o filme? Não quero ver. Eu Sou Louca pelo Filme, é muito, muito, muito maravilhoso. Minha, agora eu estou pensando, quando ela assistir o vídeo da gente, ela vai dizer, nossa, a gente não quer ler o livro da minha vida. Quando ela assistir, eu vou falar. Outro livro que está ainda esquecido na minha instante, é depois de muito tempo, eu acho que eu comprei ele na Bienal do Rio. Eu acho que os dois você comprou na Bienal do Rio. Eu acho que os dois você comprou, porque você tem uma data promoção, né? Foi, foi mesmo. Foi? Foi faca de água, minha gente. Isso vai fazer três anos, meu querido. Batgalupi. Está aqui, fazendo aniversário. Esse livro é lindo, ele tem uma capa super bonita, e eu lembro que as pessoas falaram um pendeiro, porque ele é tipo uma distopia, não sei, que tem uma aventura, e as pessoas precisam tomar água, só que não tem, aí desviam o custo da água, não sei o que, ficam morrendo de cedo, alguma coisa assim. Parece ser muito legal, mas aí está aqui, né? É rendendo, ajuda no poeira. Outro livro que eu também comprei há muito tempo foi Uma Canção de Niná, de Sarah Dessen, e Sarah Dessen é o seguinte, quando, assim, eu não tinha nem o canal, existia uma lista no meu keep, que eu pegava muitas indicações de booktubers, inclusive iremos falar sobre isso na próxima semana, né? Fica ligado. Sarah Dessen sempre estava nas autoras que eu queria ler, só que eu nunca encontrava os livros dela. Acabou que eu consegui comprar dois livros dela, eu já li um, inclusive, gostei muito, outro, nunca li, e tem esse, que eu comprei no Impulso, tipo, ai, vou ler, mas não li. Sou fã, vou ler aqui esse livro, nunca mais. Eu não li, mas, mas, enfim, as pessoas falam também muito bem dele, e realmente, o livro que eu li dela, a escrita é, tipo, sensacional, assim, muito, muito, muito rápida, muito agradável de silêncio, sabe? E, oh, queria tanto. Oh, que pena, oh, que pena. Próximo livro, tanto meu, quanto de Carol, são indicações que a gente recebeu. Também não foi combinado, não foi combinado. Foi o destino que nos proporciona esse momento aqui. É O Despertar do Príncipe, de Colin Hawke, a mesma altura da série da Maldição do Tigre, que eu já li todos, e eu adoro aquela série, exceto a protagonista. Mas, esse livro aqui, quem me deu foi Thalita, do Thalitando, uma pessoa que eu amo, adoro, de paixão, só que, eu não li ainda, desculpa, inclusive, ela comprou pra mim quando eu estava presente, tipo, ela comprou e me deu, peguei. E eu tô aqui ainda. Na Pienau de São Paulo, então, né? Foi. Na Pienau de São Paulo. São Paulo foi Pienau. Pienau, acho que não é pra você trazer leite, mas pra você não ler. Não dá certo. A minha indicação não foi presente, mas foi uma indicação, né, já disse o nome, mas é Copos de Elite, de Julizé, e foi uma indicação de muito tempo, sério, vocês não têm noção, de Tati Leite, e... Não li, parece ser super interessante, é uma coisa, também é uma coisa meio distópica de um governo, que, tipo, num mundo perfeito, não sei o quê, e aí você fica duvidando se é perfeito mesmo, se tem treta, enfim. Parece ser bem interessante, mas, infelizmente, ele está esquecidinho, esquecidíssimo, na minha instância. Mas, pelo menos, eu tenho menos de um dia esquecido do que eu já tive um dia. É, isso é verdade. Bom, agora é verdade. Inclusive, estamos desatacando de vários. Estamos. Né, se não viu o vídeo de ontem, aí você vê o vídeo de ontem também, já se inscreve no sorteio, que a gente vai estar liberando vários livros durante esse mês aqui no canal. Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber desses livros aqui que a gente falou, quais deles, ou qual deles, a gente deve começar logo, que é imperdível, que você já leu e conhece a história. Ou deixa aqui também quais livros estão esquecidos na sua instante, que você quer ler há muito tempo, ou tem que ler, né, aqui na sua barra do livro que é o Estado, pra gente saber um pouquinho mais. Fica ligado nas nossas redes sociais, se inscreve no canal, deixa o seu like, acompanha o Vébio que a gente tá tendo vídeo todos os dias e é isso aí. Valeu. Valeu. Miniatura. Ixi, tudo bom?